Olha essa perguntinha que eu recebi, estou sem menstruar dois meses, hoje senti mexer próximo do meu umbigo, fiz o teste e deu negativo, socorro! Bom, o atraso menstrual é o maior dos sintomas de gravidez. Esse teste que você fez e deu negativo, você pode também ter feito errado, pode ser ainda gravidez, não descarte nenhum sintoma de gravidez, porque eu já ouvi muitos relatos como este seu e ela achava que não estava grávida e sim, ela estava grávida quando ela detectou ali na ecografia, tá? Mas será que é possível já sentir o bebê se mexendo bem ali no início? É claro que o bebê, ele não tem como sentir o bebê se mexendo, até mães aí grávidas de 15 semanas, 16 semanas, elas ficam tristes porque elas ainda não conseguem sentir o bebê se mexendo. Como assim ela já está sentindo? O que pode acontecer é o seguinte, ela pode estar sentindo uma leve cólica, tá? Quando o útero, então, ele se move para melhor acomodar o embrião ali nessa implantação ali no útero. Então, conforme o útero se move, você pode começar a sentir uma pequena fisgadinha. Esta cólica do início da gravidez, ela é bem diferente da cólica menstrual. A cólica menstrual, normalmente, ocupa todo o útero e a cólica da gravidez, não. Você vai sentir em um dos lados, como se fosse uma fisgadinha, uma agulhada, bem ali no pé da barriga.